Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à dica de número 1 sobre como construir uma cultura de desempenho extraordinário. Se você não assistiu o vídeo número 1 que explica essa série que estamos começando agora, é importante que você o assista para você saber a base científica de onde veio os dados que conduziram esses seis aspectos que fazem toda a diferença na construção de uma cultura de desempenho extraordinário. Então o primeiro aspecto chama-se atração. É fundamental a organização estruturar processos que façam com que as pessoas tenham uma ideia do quanto é gostoso, do quanto é incrível trabalhar nessa empresa. Vários dos nossos clientes que possuem cultura de desempenho extraordinário têm o hábito de postar encontros quando essas equipes estão reunidas para um happy hour ou mesmo encontros de criação quando eles estão trabalhando para melhorar um processo, criarem alguma coisa. Eles estão sempre postando nas redes sociais, estão sempre postando os depoimentos dos colaboradores, o quanto eles estão felizes de fazerem parte desse sonho, do propósito da organização, de fazerem parte da equipe que participam. Então, na medida que as pessoas de fora da sua organização começam a ter uma imagem mais clara do que rola nos bastidores, de como as pessoas se sentem trabalhando aí dentro, naturalmente elas começam então a ter uma ideia e começam a despertar o desejo de também fazer parte desse time. Então, na hora que você compartilha todos os encontros que estão ligados, a criação de novas estratégias ou a celebração de passos conquistados, de progressos atingidos, tudo isso começa a construir essa aura, esse campo de energia altamente positivo. Então, isso é muito importante. sair nas escolas e universidades falando da empresa, o que ela faz, qual o propósito dela, quais são os valores que ela defende, quais são os diferenciais para as pessoas que trabalham dentro dessa organização. E eu não estou aqui dizendo de a gente inventar história, eu estou dizendo o seguinte, se a gente faz coisas legais já no dia a dia, por que não divulgá-las? Por que não fazer com que as pessoas saibam o quanto é gostoso trabalhar aqui conosco? Isso que é importante, você analisar e falar assim, quais são os nossos pontos fortes? O que realmente faz com que as pessoas gostem de trabalhar aqui com a gente? Como é que a gente poderia divulgar mais isso? Como é que as pessoas poderiam saber o quanto é bom trabalhar aqui? Pode ser no seu departamento, pode ser na sua unidade, pode ser na sua empresa. Então, você se torna um ponto de atração, ou seja, as pessoas começam a desejar fazer parte da sua equipe, desejar fazer parte da sua empresa. E isso, naturalmente, começa a atrair os melhores talentos. Você começa a ter uma condição melhor de selecionar com quem você quer trabalhar, quem são as pessoas que realmente se destacam para que possam trabalhar contigo e contribuir nessa direção, nesse propósito que tem o seu departamento, a sua área ou a sua organização. Então, este é o primeiro pilar, é o primeiro aspecto para a construção de uma cultura de desempenho superior. É fazer com que nós tenhamos processos, ações que são realizadas e que faz com que as pessoas que trabalham conosco gostem tanto disso, que elas sintam vontade de compartilhar isso com o mundo. E a partir desse compartilhar, quer seja compartilhar em redes sociais, quer seja nas interações do dia a dia com os amigos, é o simples fato de alguém trabalhar na sua empresa, estar num happy hour com um amigo dele, que trabalha em outro lugar, falando, pô, era muito legal, fizemos isso essa semana, conquistamos tal coisa. Isso começa a ter esse burburinho, essa informação do quanto é bom trabalhar ali, o quanto é bom contribuir com o propósito dessa organização. Então, pensa nisso. Essa fica a sua dica durante essa semana. O que nós estamos fazendo hoje na nossa organização que comunica para o mundo o quanto é bom trabalhar conosco? Como é que nós estamos ajudando a atrair os melhores talentos para a nossa organização? Como estamos comunicando isso? E veja se há algum ponto que você possa ajustar, que você possa melhorar. Será que tem algum encontro, será que tem alguma ação que é feita na sua organização e que poderia ser compartilhado com mais pessoas, para que mais pessoas tenham uma ideia clara do quanto é incrível trabalhar com você? Pensa a respeito disso, crie um plano de ação estruturado e já veja o que imediatamente você pode começar a fazer para transformar isso agora mesmo em realidade na sua organização. Espera aqui semana que vem com o próximo aspecto, o próximo pilar para a construção de uma cultura de desempenho extraordinária. Até lá. Tchau, tchau.